É, você está falando, mas tem muita coisa aqui que precisa ser limpo, né? Pois vai ser limpo hoje, hoje você está purificado Não precisa do sacerdote não, o sacerdote eterno já morreu na cruz Verteu o seu sangue precioso, irmão Pelas nossas almas, pelas nossas vidas Seja purificado aqui Seja, seja liberto das amarras do diabo na tua vida Seja quebrado as correntes na tua vida Seja solto, em nome do Senhor Jesus O inimigo não tem mais poder sobre a tua vida, nem sobre a tua casa, nem sobre a tua família Santo é o Senhor, seja liberto Você está enfermo? Seja liberto pelo poder dessa palavra Basta crer, basta você crer que o Senhor tem poder de entrar na tua vida Basta você abrir o seu coração Levantai as vossas cabeças, ó portas eternas Entradas eternas Glória, glória, glória Glória, glória, glória Para que entre o rei da glória Irmão, o Senhor está aqui nesta noite Ele quer entrar na nossa vida Santo é o Senhor, Ele quer recuperar as coisas perdidas Quer restaurar o que está quebrado na tua vida Tem muita coisa quebrada na tua vida O Senhor diz, quero restaurar, quero consertar Quero mudar tudo Quero te dar novamente alegria Alegria Felicidade, eu quero te dar novamente Não diga, ah, mas nos tempos passados é que era bom Muitas pessoas dizem, ah, mas o passado que era bom O passado, irmão, não resolve mais nada na tua vida O que passou, passou Enterra o seu passado Enterra o que que fizeram Enterra o Senhor que disse Nova chance pra você Você tem uma nova chance de começar a caminhar hoje Glória, glória Santo é o Senhor Não viva de passado O passado, eu já enterrei O teu passado está enterrado Teu pecado está enterrado Glória a Deus Glória a Deus E o homem não tem direito de levantar isto mais na tua vida Santo é o Senhor Se eu te perdoei Quem pode te condenar? Quem pode? Se eu te perdoei Glória a Deus Deus te perdoa, irmão, pra sempre E o homem não O homem perdoa por uns dias Glória a Deus É, perdoa por uns dias Ai, eu te perdoo, vamos voltar a viver junto Dois, três dias Está relembrando tudo que aquela pessoa fez de novo Aquela raiz que fica lá Quem sabe não tem raiz de amargura no teu coração Na tua vida Raiz de amargura Coisas, coisas que você se fizeram E você não consegue esquecer Santo é o Senhor Aquilo volta Aquilo você está na sua cama lá Está na sua casa De repente aquilo começa a subir Volta Aquilo que é te sufocar Aquela amargura pelo que te fizeram Glória a Deus Santo é o Senhor Muitas vezes somos traídos, irmão Mas o Senhor diz Eu não traio ninguém Eu não vou te trair nunca Ainda que a sua família te deixe Ainda que uma igreja inteira te traia O Senhor não vou te trair A minha palavra é eterna E Ele está de pé na tua vida Tudo que eu falei com você está de pé Viu, irmã? Tudo que Deus falou com você está de pé na sua vida Santo é o Senhor E você não vai morrer se dizer, não Levantarei a bandeira Na tua casa Na tua vida Santo é o Senhor Colocarei mais amor no casal Vocês vão construir muita coisa junto ainda Santo é o Senhor Coisas que vocês não imaginam Vocês vão construir ainda Glória a Deus Aleluia Irmão, o Senhor fez nós para nós sermos felizes Não foi para sofrer O povo de Deus sofre, irmão Pela palavra Pela palavra sim Glória a Deus Aleluia Você está sofrer pela palavra? Glória a Deus O Senhor te disse Brevemente eu farei justiça na tua vida Aleluia Brevemente eu vou chegar na tua vida Eu vou fazer justiça Sofre sim Mais um pouquinho Aleluia Glória a Deus Sofre mais um pouquinho Pela palavra Que o Senhor brevemente Irmão fará brilhar o sol na tua vida O sol da justiça Vão ver quem você é Se te levantaram calúnia Vão ver quem você é O Senhor disse Colocarei no telhado Colocarei no telhado A tua honestidade Se está em verdade Não tema A verdade está na tua vida Na tua boca Não tema Não tema, irmão Não tema ninguém Ah, mas eu não vou servir a Deus nessa igreja Eu não vou lá na igreja O que a minha família vai pensar de mim? O que a minha igreja vai pensar de mim? Glória a Deus Vão me chamar do que? O Senhor te fala Você está incomodado com isso? Você está preocupado com o que vão falar de você? Glória a Deus É santo é o Senhor Preocupe-se com o que eu vou pensar de você Preocupe-se comigo Diz o Senhor Que eu vou te cobrar Se você não fizer O que eu te mandei fazer Há muito tempo já Irmão Glória a Deus Deus já te mandou fazer isso Há muito tempo já Sai de lá Cante ao Senhor Foge Foge, irmão Como o Ló fugiu de Sodoma Não sei com quem o Senhor está falando Mas o Senhor está falando com alguém Alguém que pediu Uma palavra Senhor, eu não vou Se eu falo Vai E vai depressa E sai já Porque já passou da hora Glória a Deus Glória a Deus Santo é o Senhor Você está atrapalhando a minha obra Eu tenho que fazer isso E você não desce Cai rápido Glória a Deus 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 No lugar onde não deixa você me servir Glória a Deus No lugar onde só tem condenação Glória a Deus A palavra não condena, irmão A palavra não condena O Espírito Santo não condena Santo é o Senhor A palavra vem na igreja É para consertar O Senhor disse Quero consertar vocês Glória a Deus E eu também Tenho que ser consertado também Glória a Deus O servo não é melhor do que vocês Eu sou menor aqui Eu sou menor Porque eu tenho responsabilidade De falar o que Deus me manda E não posso torcer Não posso Tenho que falar a verdade A verdade da palavra Não pode ser torcida O Senhor perdoa Perdoa Qualquer pecado Qualquer pecado Glória a Deus Mas nós temos que andar em retidão Nós temos que ser crente e fiel Temos que obedecer Andar em santidade Servir a Deus Com alegria Onde Ele te mandar Você vai Glória a Deus Não reclame mais da sua vida Santo é o Senhor Foi isso que eu pus na tua vida Esse é um espírito que eu coloquei Mas não é para te machucar É para te levar a morte Santo é o Senhor Essa é a tua missão Faz ela com amor Com carinho Santo é o Senhor Eu te pus você para lavar E para enxugar E você só está querendo lavar Você não quer mais enxugar O Senhor serviu lá O discípulo, irmão O que ele fez? Fiz a bacia lá E lavou o pé E enxugou Tem muitos que Deus deu a missão de lavar e enxugar Ele fala não Agora eu só vou lavar Porque não está dando mais para enxugar Senhor Manda outro enxugar Eu não tenho mais força Senhor Eu já cheguei no fim Não dá mais para levar avante Esse ministério Essa missão que tu me desse Não tenho mais condição Não tenho mais condição De viajar tanto Senhor Já não aguento mais viajar tanto Senhor Já não aguento mais pregar tanto Já não aguento mais ir atrás Lá do perdido Já não aguento mais, Senhor Isso que tu me mandou fazer Está muito tempo já, Senhor O Senhor diz Está muito tempo Você acha que está muito tempo? Glória a Deus Você quer mais um pouquinho de força? Glória a Deus Que ainda tem um ano para você passar isso aí Glória a Deus Ah, mas precisa vir na igreja? Tem horas que tem que vir, sim Tem horas que você precisa Da comunhão da igreja Tem horas que você está sozinho E você não consegue caminhar sozinho Você precisa vir aqui Ter comunhão da igreja De pessoas que estão No mesmo espírito que você De pessoas que te amam realmente Um amor não fingido Um amor verdadeiro Santo é o Senhor Que nós possamos caminhar avante, irmão Todos nós juntos, unidos Dando as mãos uns para os outros, irmão Porque no rebanho do Senhor Não tem discriminação Tem ovelhas de todas as cores, não tem? Amarela, branca, negra Não tem? No rebanho, no rebanho de ovelha De todas as cores Tem a fraca, tem a forte Glória a Deus E tem muitos rebanhos que as ovelhas fortes Passam por cima das fracas Vai lá e come toda a comida Estuda a água E as ovelhas fracas não conseguem ir Aí vem o pastor lá Pega ela aqui, ó Né? E leva lá Porque ele é o dono do rebanho O Senhor Jesus é o dono do aprisco Santo é o Senhor Para ele não tem diferença De nada O Senhor te desolhe aí dentro Vejo aí dentro o seu espírito brilhando Santo é o Senhor Estou vendo aí Estou vendo a tua comunhão Estou vendo aí a tua reverência Estou vendo o quanto tu me ama Santo é o Senhor O homem vê afora, irmão O homem vê afora e julga O Senhor vê lá dentro Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Então, não julgue não Quem está do seu lado no banco Não julgue Deixa aí o vaso aí O vaso é meu, diz o Senhor Glória a Deus Tem vaso de honra e de desonra Nós até conversamos isso hoje Numa casa não tem? Tem vaso de honra e de desonra Né? Glória a Deus Precisa ter sanitário nas casas Precisa ter Então tem os vasos de honra e de desonra E numa casa tem de todo tipo de vaso, irmão E precisa ter Glória a Deus Pra que que tem o vaso, irmão, fraco na igreja? Pra quê? Pra nós venmos lá e perdoarmos Pra nós exercitarmos o amor com Ele Não é pra jogar Ele fora, não É pra exercitar o amor com Ele Glória a Deus 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 É, irmão Tem vaso de honra e de desonra Mas o Senhor pode transformar o desonra em honra Porque Ele é Deus Ele quebra, Ele faz, Ele muda o que Ele quer, irmão E a igreja é do Senhor A igreja, banco, material, é do homem Mas a espiritual é do Senhor E nela ninguém toca E você ninguém toca Ninguém toca Nem eu tenho poder pra mandar alguma coisa a você fazer O Espírito Santo tem E o Senhor me quer levantar as vossas cabeças Não quero derrubar ninguém, não Quero levantar as vossas cabeças Quero encher essa igreja Encher mais mil igual a essa Dessa sovelha perdida Santa Senhor Vamos sair aí, irmão Pelos valados Vamos ir pelas trincheiras Vamos fazer um exército aqui Tem uma orquestra maior do que a que está tocando Parada Você sabe disso Tem uma orquestra de mais de 3 milhões de músicos Parado Senhor, teu Senhor Instrumento pendurado Como que pode isso, irmão? O que nós estamos fazendo? Onde está o amor? Onde que está? Quantos tem na tua rua lá? Que já não congrega mais Quantos que você via na igreja do seu lado Já não vê mais E ninguém procura saber onde que foi O que aconteceu, onde está essa ovelha O que aconteceu com ela? Só, irmão Que quem julga Será julgado com o mesmo julgamento Se eu daqui de cima lanço um julgamento Que não é o Senhor que manda Coitado de mim Que o dia que eu caí no mesmo erro Eu não vou ter misericórdia O Senhor diz Misericórdia Para quem usar de misericórdia Então, dê-nos de misericórdia Com o nosso irmão Ele também foi lavado pelo sangue de Cristo O Senhor também morreu por ele Nós estamos numa corrida, irmão Numa corrida Quem chegar primeiro ganha, não Não estamos numa corrida Isso não existe Pode parar Para carregar o seu irmão, viu Você não vai se atrasar, não O Senhor te espera Pode pegar o seu irmão Levanta ele Leva, arrasta ele Arrasta quantos você puder com você Arrasta para o seu Quantos você puder com você O Senhor de São Galadão Será grande Glória a Deus Que a salvação, irmão Ela é única Mas o Galadão, não Glória a Deus A salvação Todos que querem no seu Jesus Já tem ela Você já tem a salvação aí Você já é um salvo Você não vai Você não tem esperança, não Você já é salvo O Senhor diz Dou a vida eterna Eu dou E ninguém tira de vocês Vocês vão gozar ela Quando esse corpo tombar E quando nós ressuscitarmos Aí nós vamos entrar no gozo Mas que nós já temos Nós já temos Nós somos filhos Enxertados na videira Somos filhos herdeiros Herdeiros Pelo sangue do Senhor Jesus Ele nos fez herdeiros Então você vai entrar no gozo Da glória de Deus Você já tem a herança aí Então guarda essa herança aí Guarda aí Ninguém vai te tomar não Porque o Senhor te guardará E o Senhor vai trocar os vasos hoje aqui Dentro dos corações Do meu e de nós todos aqui Deixa o Senhor lhe trair Deixa a nuvem A nuvem vai descer aqui A nuvem vai descer sobre as nossas cabeças Que é o Espírito Santo Ele vai descer aqui E você vai se sentir Com o treze de deixado Você está aqui nessa salinha Né? Pequenininha, né? Então Tem igreja com três, quatro mil pessoas aí Né? Tudo de ouro, né? Mas só deixa o Senhor entrar lá Só que aqui o Senhor está entrando No seu coração essa noite Glória 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 não vai cair nada nada do que eu te falei, não é esse erro teu que vai impedir de operar não Glória a Deus já te limpei já te perdoei para de voltar a isso outra vez de pensar nisso irmão, se você fosse perdoado pelo Senhor esquece esquece tudo e procura não errar mais Glória a Deus Glória a Deus seja reforçado pelo poder de Deus todos nós hoje sejamos reforçados pelo Espírito Santo de Deus que está aqui dando o que nos falta o que você precisa aqui seja material, seja espiritual seja o que você precisa para continuar a sua vida continuar caminhando a tua enfermidade que está te incomodando, o Senhor te diz eu vou entrar aí e vou aliviar um pouco a sua dor Santo é o Senhor comece a buscar poder na tua vida, comece a buscar o que vai acontecer vai ficar tudo mais fácil para você tudo mais fácil tudo vai ficar pequeno na sua vida quando o Senhor for maior no teu coração Glória a Deus é o teu Senhor então irmão, guardemos essa palavra que o Senhor possa operar maravilhas na nossa vida e lembre-se tudo é possível que crê basta você crê tudo é possível isso que está na tua vida aí você acha que é muito difícil, né? você acha que está difícil quase impossível o Senhor te diz hoje eu entro na tua causa hoje eu entro na tua necessidade hoje eu entro para resolver o seu problema Santo é o Senhor o problema lá da tua filha que ela mandou você buscar a palavra e o Senhor fala hoje eu vou entrar na vida da tua filha você crê nisso? hoje eu entro na vida dela mudo lá tudo que está no coração dela eu mudo dou um coração novo aleluia você está chorando por ela é, Senhor ainda falta uma Santo é o Senhor mas eu vou entrar lá eu te prometi uma obra completa e vai ser completa Deus seja louvado amém 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 amém